Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar a Mega Flor Carol. Aqui, ó, já até coloquei algumas folhas, que eu também vou colocar aqui no canal do Mega Armarinho em breve pra vocês, pra combinar aí com os seus trabalhos. Mas a flor é bem legal, você pode usar as sobrinhas de duna que você tem em casa, comprar uma cor, misturar com o restinho que você tem, enfim, dá pra você aproveitar bastante. Aqui, por exemplo, eu usei amarelo, usei esse tom de vinho, usei dois tons do roxo, então, eu fui misturando a cada camada de pétalas uma cor diferente. Bem, aqui, gente, então, além do fio duna, eu vou, nas mais diferentes cores, você pode usar aí a cor que você queira, eu vou usar a agulha para crochê número 3. E eu vou deixar aqui em cima pra vocês, no vídeo, o link da loja Mega Armarinho. É o seu armarinho online, onde você faz a sua compra na comodidade aí do seu lar, e também recebe aí na comodidade do seu lar. Então, bem prático, bem rápido e bem fácil. Confira as formas de pagamento, as possibilidades de frete grátis e as ofertas super especiais. Bem, pessoal, agora sim, nós já podemos dar início à nossa aula. Vou iniciar a nossa flor trabalhando com o duna na cor amarela, no mesclado. Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fecho na primeira das cinco com um ponto baixíssimo e fiquei com a argola inicial. Agora, eu faço três correntes. Trabalho aqui dentro dessa argola inicial até completar 16 pontos altos. Eu volto com essa carreirinha finalizada, os 16 pontos, já contando as correntinhas como um ponto. E depois, vamos dando continuidade fazendo a nossa flor. Finalizei os 16 pontos, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar iniciando a segunda carreira fazendo quatro correntes. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Vamos trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira. Nós ficaremos, no total, com 16 pontos altos ainda. Agora, separados por uma correntinha. Carreira finalizada, onde tem os 16 pontos altos separados por uma correntinha cada. Agora, eu vou passar a agulha aqui logo abaixo desse último ponto que unia a correntinha final. E vou prender com um ponto baixíssimo. Só pra ficar ali na lateral do meu ponto alto. Agora, o que nós vamos fazer? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou trabalhar agora, vindo aqui, ó, eu tenho embaixo desse ponto um ponto alto. Eu venho no ponto seguinte, passo a agulha por baixo dele, ó, lá na primeira carreira, e prendo com um ponto baixo. Viro o meu trabalho, faço nessa argola um baixo e começo a trabalhar em pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Agora, eu venho, faço um ponto baixo pra finalizar essa pétala do miolo. Estamos novamente na parte de cima da segunda carreira. Agora, aqui eu venho, trabalho um ponto baixo dentro do espaço de correntes entre um ponto alto e outro. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, prendo no próximo espaço. Venho com um ponto baixíssimo na lateral do meu ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Aqui eu vou olhar sempre o ponto que está embaixo desse ponto alto que eu trabalhei o ponto baixíssimo. Olhei, esse é o ponto, eu venho no da frente. Sempre no ponto seguinte pra pétala ficar meia cruzadinha. Prendo um ponto baixo, viro o meu trabalho e vou voltar enchendo essa argolinha. Um ponto baixo, uma, aqui agora começo a trabalhar. Depois do baixo, um alto, dois, três, até completar os seis. Depois que eu completei os seis, eu faço um ponto baixo. Terminei a pétala e eu estou novamente na parte de cima da minha flor. Então, o que eu vou fazer? No espaço de correntinhas que eu tenho a seguir, eu faço um ponto baixo. Então, já fiz, já caminhei aqui pro próximo espacinho. Agora, eu vou fazer a minha argola, como eu fiz aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas e prendo no próximo espaço. Nós temos dezesseis pontos, nós ficaremos com oito pétalas como essa e entre as pétalas, uma argola. Então, oito pétalas e oito argolas. Então, agora eu faço uma, duas, três, quatro correntes, prendo no próximo espaço. No ponto que está logo à frente, faço um baixíssimo e vou começar novamente a trabalhar a argola. Fiz as quatro correntes, olho o ponto que está logo abaixo, venho no ponto da frente, prendo um ponto baixo e volto enchendo novamente a argolinha. Olha que fofa que vai ficando aqui a argolinha e o miolo da nossa flor vai ficar bem bonito. Então, eu vou terminar essa parte e volto pra iniciar já a primeira carreirinha de pétalas. Finalizei o miolo da nossa flor, olha que fofinho que fica, bem bonitinho, ó, bem alinhado. E agora eu vou trocar a cor. Vou pegar aqui esse tom de roxo, que ele fica mais pra um vinho, assim, é bem bonita essa cor. E ela vai dar um contraste bem legal com o amarelo. Então, eu venho aqui em uma das argolas, nós temos oito argolas e trabalho um baixo, uma correntinha. Viro o meu fio, a sobrinha, pra arrematar junto com a carreira. E aqui dentro da argola eu trabalho pontos altos, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Depois que eu fiz os oito altos, faço uma correntinha e finalizo com um ponto baixo. Logo a seguir, eu tenho novamente uma argolinha, tenho um espaço e uma argolinha. Então, aqui eu venho, pulo lá pra próxima argola, faço um baixo, uma corrente, oito altos novamente. Quando eu finalizar os oito, eu faço uma corrente e um baixo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completar as oito pétalas, como essa que acabamos de fazer. Finalizei as pétalas. Agora, como a gente quer uma flor de tamanho maior, eu venho, prendo em uma laçadinha do ponto aqui na parte do avesso, ó, no lado avesso. Em qualquer uma que estiver mais próximo. Com um baixíssimo, só pra ficar com o fio já do lado avesso. Passo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho entre uma pétala e outra. Pego um baixo de um lado. Uma laçadinha do baixo e de outro, bem onde eu fiz os pontinhos baixos de um lado e do outro, na parte do avesso e prendo com um ponto baixo. Mais uma vez. Faço as cinco correntes, tenho as pétalas, viro do lado avesso e quando eu viro, eu tenho aqui as laçadinhas do ponto baixo. Pego uma de um lado, outra do outro. E prendo com um baixo. Então, vou ficar com oito argolas de cinco correntinhas cada. Cheguei aqui ao final da carreira, só vou dar uma laçadinha e passar o fio por dentro. Depois, a gente arremata por completo. E olha só, a gente já tem aqui a nossa carreira de argolas finalizada. Depois que eu finalizei a nossa carreira de argolas, agora eu vou pegar outro tom de roxo. Vou pegar esse mescladinho aqui, ó, e vou intercalando as cores. Esse já é bem puxado pro roxo mesmo. Às vezes aí na câmera você vê ele meio azuladinho, mas ele é bem roxinho. Depois nas fotos você vai conseguir ver certinho. Então, aqui, depois de trabalhar as argolinhas, eu venho pras pétalas um pouco maiores. Então, aqui eu faço um baixo, uma corrente. Trabalho três pontos altos. Um, dois, três. Duas laçadinhas na agulha e vou trabalhar quatro pontos altos duplos. Pra que a pétala fique maior mesmo, mais alongada. Então, três, quatro. Depois eu trabalho novamente três pontos altos. Depois que eu fiz os três, eu já finalizei essa parte da pétala. Agora eu faço uma correntinha e um baixo. Vou pra próxima pétala e repito o mesmo processo, fazendo a mesma contagem. Um baixo, uma corrente. Três altos, quatro duplos, três altos, uma corrente e um baixo. Isso repetindo, pétala, pétala, até completar as oito pétalas em volta de toda a carreira. Bem, aqui já terminei a carreirinha, agora eu vou fazer as argolas pra próxima camada de pétalas. Então, eu fecho com o baixíssimo, só pra ficar com o fio no avesso. Ó, vem aqui qualquer laçadinha, passo a agulha e prendo com o baixíssimo. Agora, eu trabalho uma, duas, três, quatro correntinhas. Separo aqui, ó, eu tenho os quatro pontos altos duplos. Então, eu deixo dois pra um lado, dois pro outro, passo a agulha aqui no meio e prendo com um ponto baixo. Quatro correntinhas, entre uma pétala e outra, venho e pego nas laçadinhas onde eu fiz os pontos baixos, um de um lado, um do outro. Prendo com um pontinho baixo. Então, o que vai acontecer? Pra cada pétala, nós ficaremos agora com duas argolinhas. Quatro correntinhas, prendo na parte central. Quatro correntinhas, prendo entre uma pétala e outra. Sempre lembrando, os quatro duplos, deixo dois pra um lado, dois pro outro, e prendo aqui na parte de baixo da pétala. Deixando a pétala solta e ficando com duas argolinhas pra cada pétala. Carreira finalizada e a gente já tem, então, as argolinhas, essas mini argolas em volta de toda a base. Eu tenho uma flor aqui, já adiantada, já prontinha, olha só como ela fica bonita. Aqui, então, eu vou trabalhar duas carreiras fazendo essas mini pétalas. Olha lá, ela fica bem volumosa, assim, apesar dela ser bem baixinha, ela fica uma flor bem volumosa, bem cheinha. Então, pra fazer aqui, essa primeira carreirinha das mini pétalas, nós vamos trabalhar a mesma sequência, praticamente, que nós já fizemos na nossa carreira de pétalas, na primeira lá. Eu vou mudando aqui só a quantidade de pontos, então, ó, inicio com um ponto baixo, uma correntinha. Vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E olha lá, aqui vem aquela história da gente usar as sobrinhas de fio que a gente tem, né? Todo mundo tem sobrinha de fio e eles vão ficando lá no cantinho, a gente acaba não usando. Então, é bem legal pra isso. Uma carreira de pétalas de cada cor, então, a gente usa até aqueles, é, aquelas sobrinhas bem mínimas mesmo que ficaram, a gente aproveita tudo. Então, vem uma correntinha, um baixo, venho pra próxima e faço a mesma coisa. Um baixo, uma corrente, seis altos. Finalizo fazendo uma corrente e um baixo. E assim, eu trabalho em volta de toda a carreira. Depois, eu vou fazer as argolas. Nessa carreira, nós trabalhamos as argolinhas com quatro correntinhas. Na próxima carreira de argolas, eu faço cinco correntinhas. A próxima carreira de pétalas também é igualzinho a essa que acabamos de fazer. Só que ao invés de seis pontos, eu faço oito pontos. Então, eu vou fazer essas duas carreiras. Essa que estamos fazendo, seis pontos altos na argolinha com quatro correntes. A próxima argolinha com cinco correntes e trabalho oito pontos altos. Sempre começando com um baixo e uma corrente e finalizando a pétala com uma corrente e um baixo. Depois, então, dessas duas carreiras prontas, nós vamos trabalhar essa pétala que finaliza a nossa flor. Finalizei aqui as duas carreirinhas de pétala. E eu já fiz aqui atrás uma carreirinha de argolas, uma argolinha pra cada pétala com seis correntinhas. Pois agora, nós vamos trabalhar, ó, nós já fizemos essas duas. E agora, nós vamos trabalhar a última camada de pétalas. Essa que fica boleadinha, bem arredondada aqui, então, é uma camada de pétalas maior. Além de ter mais pontos, ela é trabalhada em duas carreiras. Pra gente iniciar aqui, então, como eu disse pra vocês, a primeira coisa que vamos fazer é fazer as argolinhas. Que aqui, no meu caso, eu já trabalhei. Fazendo em volta de toda a carreira, uma argolinha pra cada pétala. Depois de trabalhar as argolas, eu venho fazendo a primeira carreira da pétala. Um baixo, uma correntinha. E faço dez pontos altos agora. Então, até aqui, até essa primeira carreira da pétala, nós vamos trabalhar repetindo o mesmo processo que nós já fizemos, só aumentando os pontos. Então, fiz um baixo, uma corrente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Depois que eu fiz os dez pontos altos, eu faço uma correntinha e um ponto baixo. Vou pra próxima argolinha e repito o mesmo processo. Então, até aqui não tem nada de diferente. Na próxima carreira, é que a nossa pétala vai ficar assim, ó, boleadinha, toda curvadinha. Ela fica bem boleada mesmo, ó. Então, fica bem bonitinha, bem diferente. Então, vou terminar essa carreira e volto pra fazermos essa parte. Carreirinha finalizada, agora nós vamos pra última carreira. Então, eu prendo aqui um ponto baixo entre uma pétala e outra. Faço uma correntinha e aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto. No último ponto alto, nós também vamos trabalhar um ponto baixo. É isso que dá essa bolhada nela, ela fica arredondadinha, forma essa curvatura. Porque nós trabalhamos em ponto alto e ela vai reduzir aqui a quantidade de pontos altos. E essa parte desse ponto baixo entre uma pétala e outra, deixa ela repuxadinha. Então, ela curva pra frente e deixa-se boleado. Último ponto, um ponto baixo. Agora, uma correntinha e entre uma pétala e outra, eu venho, tenho um ponto baixo de um lado, um do outro. Eu prendo um baixo entre esses dois baixos da carreira de base. Então, olha só, ela já fica automaticamente curvadinha. Faço uma correntinha, no primeiro ponto alto, um baixo. Sigo um alto pra cada e no último ponto alto, um baixo. Uma correntinha e prendo um baixo no meio. Dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Bem, pessoal, então assim, finalizamos a nossa flor. A nossa Mega Flor Carol. Eu espero que vocês tenham gostado e logo, logo eu volto com mais uma aula aqui no canal do Mega Armarinho.